Pessoal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conceito Digital. Quem está falando com vocês é o Sandro. Muito obrigado por você ter escolhido o tema deste vídeo. Agradecer também a todos os amigos, os parceiros, aqueles que nos incentivam a continuar compartilhando com vocês as nossas experiências. Aquilo que eu faço aqui na internet tem os meus resultados, os meus acertos, os meus erros. Compartilho com vocês, deixo para o histórico futuro e a gente consegue produzir um conteúdo aí voltado para o mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito, quero te cuidar de você se inscrever. Ative o sininho de notificação, acompanhe aqui os nossos parceiros que estão aqui ao nosso lado direito, o Taro das Criptomoedas. São amigos aqui dos nossos canais. O canais também é amigo aqui do nosso canal. O Bitcoins na rede, Bitcoin Invest, Pabllo Coin, Shelter Dow, Dicas e Ganhos Online, Digital Futuro e Coins, Canal mais Bitcoins, Investimento Online e Pabllo Pacheco. Dá uma visitada no canal para os amigos, também para ver conteúdo que eles têm postado na internet. Com certeza que você vai tirar alguma coisa de bom aí para você. Estamos fazendo aqui a empresa XFest ou XFest, uma empresa que está aí poucos dias no mercado. São empresários da cidade de Fortaleza, que se reuniram e estão investindo em uma plataforma de ganhos, uma futura casa de câmbio, uma futura exchanger. Hoje, hoje está dando aí o seu start, dando o seu início. Poucos dias de funcionamento na internet com ganhos em criptomoedas, negociações arbitrárias, investimento em outros ativos aí de outras criptomoedas além do Bitcoins. O que está chamando mais atenção nesse projeto? É que ele está pagando 20% ao dia, 20% ao dia do seu capital. Investimento mínimo de 10 dólares. Tem investimento maior, pode fazer 200 mil, 200 mil, quanto você quiser. Mas o investimento mínimo aqui é a partir de 10 dólares e você tem essa lucratividade de 20% por tempo limitado. Não se assuste, às vezes você apresentar um projeto que vai te pagar 20% ao dia, dificilmente dura mais do que 10, 15 dias. Então, esse projeto está pagando esse valor de 20% ao dia, porque ela tem uma estratégia de marketing. Quem está me ouvindo sabe que existem várias oportunidades na internet, oportunidades boas. A oportunidade de você estar investindo o seu dinheiro, você investindo a sua grana em você ganhar Bitcoins através dessas plataformas. Então, a concorrência está grande. Para você hoje emplacar um projeto como a XFest, para concorrer com as grandes que já estão no mercado, dificilmente a que você viveria, sem essa estratégia. Então, foi aí um check-mart, parabéns para os administradores, para os criadores da XFest, porque eles inseriram durante 10 dias, uma promoção de ganhos de 20% ao dia, para chamar a atenção deste mercado, aqui no Brasil, no mundo. Já está mais de 15 países, tem menos de mil pessoas nesse projeto. Daí poucas semanas, está pagando 20% até o dia 10, para trazer o máximo de liderança para o projeto, para depois do dia 10, ela reduzir os seus ganhos e tocar o bar, conforme as outras plataformas oferecem. Um ganho de até 3% ao dia, máximo, no mínimo de 1.5% ao dia. Aí volta tudo normal, o projeto daí já está emplacado, com liderança, aí sim ela vai conseguir ganhar o mercado, tá certo? Então, aqui você vai investir 100% em Bitcoin, quando você faz o cadastro, já vai aparecer para você os pacotes, para você escolher para você investir. aqui, clica no pacote, depois você vai ali em financeiro, vai estar ali em faturas, você vai em faturas, clica no desenho do Bitcoin, que vai aparecer a tua carteira. E ali você vai digitar o valor correto, vai transferir corretamente, e vai ser ativado automático aí os seus ganhos, tá? Este vídeo aqui para mostrar para vocês o meu saque de 100 dólares, meu primeiro saque de 100 dólares, vou sacar direto para Binance, todo mundo conhece aí a Binance, quem não conhece a Binance, convido você aí a fazer o teu link, teu cadastro no link vai estar aí abaixo. A Mibank é um banco que nem o mercado pago, o mercado Bitcoin, são bancos online, então você vai mandar os teus Bitcoins para cá, tem um cartão, você pode fazer o teu cartão e sacar isso no caixa de 24 horas. Então você consegue mandar Bitcoins de qualquer plataforma, você envia para a Mibank, e depois você saca isso, ou na tua conta bancária, qualquer uma delas, ou através do cartão. Eu quero fazer isso aqui ao vivo para vocês, para deixar registrado o meu saldo aqui, é um saldo de 158 reais na Mibank, e eu vou solicitar aqui um saque de 100 dólares, tá? Depois eu vou finalizar este vídeo, vou dar uma pausa, vou esperar o saque ser concluído na minha Mibank, e eu quero aí finalizar este vídeo mostrando para vocês aí a veracidade desta plataforma. Pagamento automático, de que forma automática? Não precisa ninguém ir lá interferir e esperar manualmente para transferir este valor, este valor é transferido automaticamente, é claro que tem o seu tempo, mas é transferido automaticamente direto para a sua carteira, tá certo? Então nós vamos aqui dentro da minha conta, em financeiro, nós vamos aqui em sacar, vamos em sacar, e aí ela vai pedir o que? É uma carteira, né? Vamos colocar aqui de novo, deslocou, vai pedir a carteira, vamos aqui financeiro, sacar bitcoins, tá? É assim que você vai fazer, vai colocar aqui a senha financeira, tem uma senha financeira e tem uma senha de entrada, tá? Então são duas senhas, vamos pegar aqui a carteira de bitcoins, aqui na Mibank, eu vou vir aqui em adicionar saldo, vou vir em depositar bitcoins, tá? Vou colocar aqui o valor, vamos ver aqui quanto vai dar aqui o valor de 100 dólares. Bom pessoal, coloca aqui um valor de bitcoins em sacar, precisa ser exatamente, só para poder gerar a carteira e vai gerar endereço, vai automaticamente gerar uma carteira de bitcoins para você. Minha carteira foi essa aqui, que foi a 1Q, que é de queijo, depois o final é F maiúsculo e F minúsculo. Então nós vamos aqui inserir essa carteira dentro aqui da Mibank, do saque e vamos aí solicitar o saque então, deste valor aí de 100 dólares. Vamos clicar aqui em solicitar, o site vai girar e já foi acreditado, né? Vamos aqui só para a gente ver no geral aqui, certo? Já não está mais aqui o saldo disponível, vamos vendo aqui em extrato, que vai estar calculado aqui o valor, né? Divisão de lucro, 100 dólares aqui ó, 100 dólares de saque, né? Então descontou 10 dólares, né? Porque é 10%, já descontou aqui já 10% do meu saque, então vou receber lá 90 dólares, tá? A minha conta aqui do Mibank, vocês viram aqui que o Mibank tem um valor de 158 reais, né? Aí vai agregar mais um valor aqui, já cai direto no meu saldo, já o Bitcoin transformado já em real, tá? É assim que funciona, já vai cair direto em real aqui dentro da minha conta da Mibank. E aí nós vamos finalizar este vídeo, tá? Vamos dar um pause e assim acreditar aqui no saque, o valor eu termino este vídeo. Me espere aí, então vai embora. Vamos finalizar então o nosso saque, o nosso primeiro saque na XFest, né? O valor aí era de 100 dólares, né? O valor que eu solicitei, solicitei na data de ontem. Hoje é dia 30 do 11, solicitei no dia 29. Então em menos de 48 horas, menos de 24 horas, já está na minha conta, tá? Você que está vendo este vídeo, não perca a oportunidade de ganhar 20% sobre o seu capital durante 10 dias, até o dia 10 de dezembro. Você vai ter a oportunidade de eu avancar aí os seus ganhos e aumentar aí o seu capital 200% durante 10 dias. Uma promoção da XFest para poder aí pegar o máximo de líderes possíveis, tá bom? Eu vou confirmando para você o meu saque na MiBank, é onde eu solicitei aí o meu saque. E é aqui que chegou então aí o meu saldo, tá? Solicitei isto em Bitcoin, aí depois quando cai dentro da MiBank, já cai já aí com o saldo em dinheiro, tá? Você pode depois solicitar o teu saque, pegar com o teu cartão da própria MiBank e sacar em qualquer caixa 24 horas ou usar como cartão que te bebe em qualquer maquininha. Cielo, Visa, Mastercard, PagSeguro, não importa. Qualquer uma delas você vai conseguir fazer a transação através do cartão da MiBank. Se você não tem uma conta no MiBank, eu vou deixar o link aí abaixo para que você faça aí a sua conta. E o meu saque aqui de 0.02, 0.022, que dá o valor aí de 346 reais. Foi o saldo que caiu aqui na minha conta, né? O meu, minha solicitação de saque, foi aqui de 100 reais, né? Me cobrou 10% sobre o meu saldo de solicitação de saque. Mas tá aqui, ó, 100 dólares, né? Pedir a solicitação de saque aqui no dia crédito de indicação. É, 100 aqui, ó, 29, né? Taxa de saque, solicitação de saque, 29 de 11 de 2018. Tá bom? Não perca tempo, tá? Você que está vendo este vídeo, não perca tempo. Não fique aí no grupo só Urubu Servando, tá? Não fica só Urubu Servando. Entre, invista, participe, tenha resultado, tenha experiência. E aí você vai começar aí ver o quanto é possível nós termos uma renda através das criptomoedas. Tá bom? Meu, muito obrigado. Quero agradecer a todos os amigos, os parceiros, aqueles que têm se cadastrado, têm confiado, têm vestido. A vocês aí, meu, muito obrigado. Sucesso pra vocês. Agradecer também aí ao Zemiro, né? Que é o líder aí que proporcionou pra nós essa oportunidade. Também não deixar de dar um alô aqui pro Tayroni, Tayroni lá do Rio de Janeiro, está sempre acompanhando aí os nossos vídeos, está trabalhando no Uber, né? Meu parceiro, meu irmão, né? Mais do que um amigo, meu irmão. Um abraço aí pro Tayroni, um abraço pra todos. Fica com Deus e vou te aguardar você no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.